Oi amor da minha vida, dono do meu coração, chama minha língua de estrela e deixa ela brilhar no céu da sua boca, permita-me te dizer tudo o que eu quero fazer com você, nesta doce mensagem cheia de paixão, desejo, sedução, uma pitada de safadeza, quem sabe, mas apaixonada de verdade, porque assim, quando eu abro meu coração pra você, eu continuo rindo, ah meu bem, mentira, tô gamado em você, é sério, não só apaixonado, eu tô arriado, louco, sabe, poderia eu te falar coisas lindas de amor, como eu sempre digo, abrir meu coração ser sincero, como sempre, claro, mas acima de tudo, te mostrar tudo o que eu quero com com você, num quarto escuro, ou a luz de velas, do amor, da paixão, do prazer, sussurrar em teu ouvido, beijar tua boca, hum, teu pescoço te deixar louca, arrepiada, te beijar toda mesmo, chupar gostoso, imagina, 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 uma manga madura, na minha boca, eu me lambuzando, hum, te chupar como essa manga, essa fruta bem doce, tua fruta, ah meu bem, isso me dá água na boca, ficar bem concentrado, sabe, meu Deus do céu, isso me dá um calor danado, porque isso sim, meu bem, me faz ficar apaixonado, cheio de desejo, de amor, você ocupou a parte do meu coração que faltava ser preenchida pela razão, felicidade, por tudo, ah como eu queria de você, um beijinho agora, mas talvez meu bem, fique eu apenas pensando, sonhando, ah que coisa louca, essa vida, a gente fica assim, meio louco, apaixonado, por que será, me diz, minha menina, minha princesa, por que não te amar assim, sem igual, eu tô perdidamente apaixonado, poxa vida, fico até magoado, por não estar pertinho de você, ao seu lado, você tem o sabor perfeito, que minha boca deseja, deseja saborear, experimentar, você é o meu mundo, e pra você eu te dou, todo mundo, aos teus pés, porque não é por aparência não, meu bem, foi esse seu jeitinho que mexeu tanto comigo, comigo, ah que coisa boa, será que você pode, meu bem, vem me dar um sacode, mexer comigo, comigo, e amar sem limite, minha gatinha, eu é sério, te quero toda minha, te chamar de minha, pra todos sempre, com aquele beijo gostoso, ardente, só nós dois, assim, apaixonados, demais, porque é sério, meu bem, eu não tenho dúvidas, que o nosso encaixe é perfeito, minha vida, eu posso não saber falar direito, mas por que todos os dias, eu fico assim, pensando, às vezes quieto, calado, pegando no sono, mas com uma vontade de me envolver com você, por favor, te quero, te desejo, sem você, eu fico triste, tava só aqui pensando em como te dizer tudo isso, abrir tudo isso, abrir seu sorriso, ah meu bem, meu paraíso, é tão gostoso poder fazer um amor, depois dormir agarradinho, não é? eu tô aqui, minha princesa, louco por você, é sério, sempre estarei disponível, pra te amar, te quero, te espero, te amo, te amo, muito, minha linda mulher, tô com saudade, de você, de experimentar mais uma vez, o teu mel, que me dá prazer, viver e saborear desse nosso amor, chegar pertinho, acredite, não só os meus olhos estão famintos, não só minha boca tá cheia d'água, com uma vontade louca, de te cair, ah, e te deixar louca, de cair de boca, entendeu? e fazer do teu mundo infinito, ah, como eu acredito no impossível que podemos alcançar, te amar, te amar tanto, te beijar, te chupar tanto, a ponto de ficar nós dois, dois farrapos humanos, sem energia pra mais nada, só a vontade de deitar e dormir, assim, aquele sono gostoso, depois do amor gostoso, no teu olhar, no azul do céu, do céu da tua boca, que a minha língua invade, te deixando louca, ah, como eu acredito que os teus olhos, teu corpo, tua libido, tudo é infinito, de prazer, de desejo, de tesão, onde me posso perder e me encontrar, ah, como eu te quero, é impossível não te querer e viajar, transceder na tua beleza angelical, teu corpo elegante, esbelto, saltitante, pra cima, pra baixo, um delíceo, gostoso, despentear teu cabelo, bagunçar todo ele, Poxa vida, como é bom te amar, te apertar, bem gostoso, com força, bem forte, meter gostoso, minha vida, de quatro, por cima, por baixo, ah, como é bom te amar, tua boca, teus lábios, carnudos, sensuais, pequenos, grandes, ah, tua vulva, ai, que coisa linda, indiscretamente, laciva, teus lábios rosados, teus, tuas corvas perfeitas, teu corpo gracioso, delícia, minha vida, eu sei que eu sou dengoso, mas apaixonado, safado, tarado, com uma vontade louca de ir realmente, te deixar, apaixonada, cheia de desejo, alucinada, romântica, e também safada, te amo tanto, minha princesa linda, minha rainha, te faço minha, se você quiser, abre seu coração pra mim, vai, assim como eu quero te ver, minha mulher, com todos os seus gostos gemidos, teus sabores, teu cheiro, tuas mordidas, tuas unhas, arruinando minhas costas, deixando marca com aquela mordida gostosa, teu beijo, teu beijo, bem safado, enquanto nossos corpos, na fricção gostosa do vai e vem, ficam assim, todos namorados, no prazer da vida, do sexo apaixonado, romântico, sim, safado, enfim, Ah, paixão minha, minha mulher, você é minha, como quiser, te quero muito. Ah, paixão minha, como quiser, te quero muito. Ah, paixão minha, como quiser, te quero muito. A CIDADE NO BRASIL